Na aula de hoje, criando cadastro no Excel do zero, vamos estar aprendendo a estar salvando os registros, vamos estar finalizando o botão salvar, vamos estar aprendendo a calcular a idade conforme a data de nascimento informada pelo nosso usuário, e vamos também estar aprendendo a criar validação para o campo data, como vamos estar aprendendo a fazer ordenação nos campos com a tabulação. Então, se você precisa aprender a criar um cadastro no Excel do zero, essa aula é feita para você. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Trigo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então, acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Então, vamos entender aqui o funcionamento do nosso arquivo até aqui. Observe que para que eu posso chamar esse formulário, eu vou clicar nessa forma. Lembrando que esse formulário, eu já listei como está inserindo o zero. Eu já lhe ensinei como está trazendo esses campos. E também já aprendemos na aula passada, ao clicar no botão salvar, observe que ele vai me emitir uma mensagem. Ou seja, aprendemos a fazer validação, a fazer verificação para campos obrigatórios. Por favor, preencher esses campos. Os meus campos obrigatórios é o campo nome e o campo data nascimento. Ao clicar em salvar, ele vai me fazer aquela pergunta. Deseja realmente salvar os exercícios? Ao clicar em sim, ele vai fazer o cadastro. Observe que nesse momento, ele ainda não descarrega as informações na nossa planilha. Então, o que vamos estar aprendendo a partir de agora, é estar criando a programação para pegar as informações desses campos e descarregar na nossa base de dados. E observe que o nosso campo data nascimento ainda não há validação. Para quê? Para que ele possa estar inibindo de eu colocar caracteres diferentes de números. Então, tudo isso vamos estar aprendendo a partir de agora. Vou fechar o formulário e para que possamos armazenar os dados, eu estarei armazenando a partir da minha segunda linha. Pois a minha primeira linha é o nosso cabeçalho. Então, vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic. Vou clicar em exibir, Project Explorer. O formulário é esse, o FRM principal. Vou dar um duplo clique sobre ele. No comentário fixado, eu estarei deixando o link do arquivo auxiliar. Lembrando que esse arquivo está hospedado no site tribodigital.com.br. Para que você possa baixar, é necessário que você seja cadastrado no site Tribodigital. Lembrando que você pode estar baixando não somente esse. Você pode estar baixando qualquer arquivo que eu tenha hospedado lá no site com valor de R$0. Então, observe. Vou dar um duplo clique no botão salvar. E o que a gente vai estar fazendo a partir de agora? Observe que eu vou estar trabalhando com quem? Com a nossa variável linha e com a nossa variável ID que declaramos na aula passada. Então, até o momento, o que o nosso código está fazendo? Aqui eu tenho uma validação. Aqui eu faço uma verificação se o campo nome e se o campo data nascimento são iguais a vazios. Ou seja, se não forem iguais a vazios, o que ele faz? Ele não faz isso daqui. Ele vem para a nossa variável resposta. Ao emitir aquela mensagem ao meu usuário, quando eu clico no sim, ele executa o que? Executa essa mensagem. Dados cadastrados com sucesso. Se eu clicar no não, ele executará o que estiver abaixo desse else. Então, tudo isso daqui eu já ensinei na aula passada. O que eu vou ensinar a partir de agora é como pegar as informações dos objetos e descarregar na planilha. Então, se o meu usuário clicou no sim, o que eu vou estar fazendo? Observe que eu estarei programando abaixo do resposta igual vp yes. Isso quer dizer o que? Se eu clicar no botão sim, ele executará esse comando. Vou chamar a nossa variável ID que eu declarei do tipo long. E estarei armazenando nela o que? Observe que eu vou utilizar o application. Ou seja, a nossa aplicação. Worksheet function. Eu vou utilizar aqui uma função da nossa worksheets. Ou seja, uma função da nossa planilha. Que é a função máxima. Eu quero descobrir o valor máximo em um intervalo. Ponto mess. Ou seja, eu vou utilizar aqui a função máximo. Abre o meu parênteses e ele vai me pedir aqui o argumento. O argumento será a coluna que eu vou utilizar como parâmetro. Eu vou utilizar a minha primeira coluna como parâmetro para que? Para descobrir o valor máximo nessa coluna. Eu quero estar criando aqui o nosso ID auto-incrementável. Se eu vou estar trabalhando com cadastro e eu vou estar querendo editar. É de fundamental importância que eu preciso criar uma identidade única para os meus registros. E é exatamente isso que eu vou estar fazendo agora. Observe que eu vou utilizar o ponto columns. Isso quer dizer o que? As colunas. Abro o meu parênteses e agora eu estarei informando qual coluna eu vou utilizar como critério. Eu quero utilizar a coluna A. A nossa primeira coluna. Já que na primeira coluna eu vou descarregar o ID auto-incrementável. Aquela identidade do registro que não se repete. Como eu quero a primeira coluna, por isso que eu informo o número 1. Fecho o meu parâmetro da função colos. E fecho o parâmetro da função mess. E para que eu possa estar criando esse ID auto-incrementável. Eu sempre vou descobrir o valor máximo dessa coluna. E vou estar somando mais um. Então por isso eu vou acrescentar aqui o mais um. E para que você entenda a lógica que eu estarei fazendo. Vamos aqui fazer um exemplo. Vou utilizar aqui o msgbox. E vou retornar quem? A nossa variável ID. Então vou clicar nesse índice do Excel. Vou chamar o nosso formulário. E vamos fazer um teste. Observe que nesse momento a minha coluna A está vazia. Não tem valores. Apenas o meu cabeçalho. Vou preencher dois campos para que a gente possa fazer o teste. Ao clicar em salvar ele vai me fazer aquela pergunta. Ao clicar em sim ele vai me retornar o número 1. Isso quer dizer o que? Que o valor máximo dessa coluna é o número 1. Ou seja, o meu primeiro registro será o de número 1. Se você entendeu isso fica super fácil. Porque a partir do momento que eu for descarregando os valores. Ele vai descarregar a parte do número 1 em diante. E agora eu vou estar criando uma rotina para que? Para incrementar a nossa variável linha. Para que? Para que eu possa estar descarregando os valores sempre uma linha abaixo da outra. Sem que eu venha sobrescrever a última linha preenchida. Então observe. Vou clicar em desenvolvedor. Visual Basic. Como é que eu faço isso? Observe que eu vou apagar essa rotina. Foi apenas para mostrar a você de forma didática para que vai servir o ID. Então observe. Vou utilizar aqui a variável linha. E estarei retornando a ela o que? O meu ponto range. Que é o nosso intervalo. Entre parênteses. Eu estarei informando quem? Eu estarei informando a última célula do Excel como critério. Então observe. A1048576. Essa é a última célula dessa versão do Office que eu estou utilizando. Eu estou trabalhando com a versão 2016 do Office. Fecho aspas duplas. E fecho o meu parênteses. Vou utilizar aqui o ponto ent. Abro novamente o parênteses. E observe que eu vou utilizar o XLUP. Isso é para que? Para que o meu cursor venha de baixo para cima. Fecho o parênteses. E vou informar o row. Ou seja, a linha. O que é que eu estou dizendo para o meu código VBA? Observe novamente de forma didática. O que eu estarei fazendo? Eu vou retornar através do meu MSG Box a variável linha. Então observe. Vamos aqui fazer o teste. Vou preencher aqui esses dois campos só para que a gente possa passar pela validação. Ao clicar em salvar, vou clicar em sim. Observe que ele retornou o número 1. Isso quer dizer o que? Que o número 1 é a minha última linha preenchida. Como eu não vou querer sobrescrever sempre a última linha preenchida, eu vou acrescentar o mais 1. Ou seja, ele sempre vai me retornar a última linha preenchida. Mais 1. Dessa forma eu vou sempre descarregar a informação. Sempre após a última linha preenchida. Não sei se ficou muito claro a você, mas na prática é super fácil. Observe. Vou fechar essa mensagem. Vou fechar também essa outra. E vamos fechar agora o formulário. E o que eu estarei fazendo? Observe que após o meu roll, eu vou botar mais 1. Então toda vida ele vai retornar a última linha preenchida. Mais 1. Isso vai me garantir que eu sempre vou descarregar a informação. Sempre após a última linha preenchida. Então vou apagar esse comando. Foi apenas para ilustrar você. Como é que eu faço agora para descarregar as informações? Na minha planilha. Vou utilizar aqui o ponto range, que quer dizer intervalo. Entre parênteses, entre aspas duplas, eu vou querer descarregar a partir da minha primeira coluna. Então por isso que eu vou informar a letra A. Fecho aspas duplas e vou concatenar com quem? Com a nossa variável linha. A variável linha retorna a última linha preenchida. E fecho o meu parênteses. E vou utilizar aqui o cells. O que eu estarei descarregando na coluna A? Na variável linha. Eu estarei descarregando a nossa variável D. Se você entender isso, vai ficar super fácil. Vamos fazer aqui um teste. Observe que eu vou clicar aqui no simple Excel. E vou clicar na nossa forma. E observe que eu vou preencher dois campos. Ao clicar em salvar, vou confirmar clicando em sim. E observe que ele já descarregou o número 1. E vou dar ok. Nesse momento, eu ainda não estou limpando os campos. Ao clicar em salvar novamente, vou clicar em sim. E observe que ele já descarregou o número 2. Ou seja, a nossa função para o ID já está funcionando. Ele já está criando o ID auto-crimetável. Ele não se repete. E também já está descarregando as informações. E o que eu estarei fazendo agora? Se você entendeu isso, ficou super fácil. Porque eu quero descarregar agora as informações na coluna B, na coluna C, na coluna D. Então, como é que eu faço? Vou fechar o formulário. Vou clicar aqui em desvoedor. E vou arrastar essa janelinha do VBA aqui para baixo. Só para que fique fácil, para que a gente possa estar programando. Observe que eu vou copiar até aqui. Vou dar um CTRL C e aqui um CTRL V. Vou alterar para B, porque eu quero descarregar agora na minha coluna B. E eu vou querer descarregar quem? O meu mi.txt nome. Ou seja, a informação que eu insiro no meu campo nome. E para garantir, eu posso colocar a propriedade text. Vou colar novamente o mesmo comando. E aqui eu estarei alterando para C. Eu quero descarregar na minha coluna C, quem? A data nascimento. Então, eu estarei informando o meu mi.txt data nascimento. E eu posso também utilizar a propriedade text. E vou descarregar agora na minha coluna D, quem? Eu vou querer descarregar quem? O mi.txt idade. Observe que eu sempre vou utilizar esse mi para quê? Conforme eu vou digitando, ele vai me auxiliando. E vamos descarregar aqui mais um objeto. Na minha coluna E, eu vou querer descarregar quem? Eu vou descarregar a rua. Então, eu vou estar informando mi.txt.rua. Então, observe. Não vou utilizar aqui a propriedade text e nem a propriedade value. Vamos fazer dessa forma, só para que possamos ver que tanto faz utilizar o text, o value, a rua, nessa situação. E vou estar inserindo mais uma coluna. E o meu trabalho, se você observar, será qual? Alterar apenas a coluna que vai receber os nomes. E alterar quem está enviando os nomes. Aqui eu estarei informando o meu objeto. O txt número. Então, observe. Vamos inserir mais uma coluna. Vou inserir a coluna G. Na minha coluna G, eu quero descarregar o bairro. Então, eu estarei informando txt bairro. Se você entendeu a lógica, o que é que você deve fazer? Basta você replicar para as demais colunas e alterar apenas o nome dos objetos. Então, vou parar o vídeo por aqui, só para que a gente possa fazer de forma mais objetiva. Então, observe. Eu parei na coluna L. Se você observar a coluna L, eu armazeno o TEO2, onde utilizo uma text box. Já na minha coluna M, eu vou utilizar Optibutus. E como é que eu devo proceder? Vou chamar o nosso formulário para que você entenda. Quando eu utilizo Optibutus dentro de um frame, ao clicar em sim, ele já marcou esse item. Ao clicar em não, ele desmarca o sim e fica selecionado o não. Então, ou eu marco o sim, ou eu marco o não. Como é que eu vou capturar essa informação e descarregar na minha cela? Observe. Vou fechar o formulário. Vou voltar ao nosso comando. Clicando em Visual Basic. E o que eu devo fazer? Aqui eu vou criar uma estrutura de verificação. Eu vou verificar mi.optestuda sim. Eu vou verificar se o optestuda sim, se ele é igual a true. Isso quer dizer o quê? Se ele está marcado. E vou informar o nosso tem para a estrutura if. O que é que eu estou dizendo para o meu código? Eu estou verificando o if, quer dizer sim. Se o meu opt sim for igual a true, se ele estiver marcado, o tem quer dizer então. Então faça alguma coisa. O que é que eu estarei fazendo? Eu vou querer descarregar aonde? Na minha coluna M. A informação. Aqui eu vou colocar um texto. Entre aspas duplas, eu vou informar o texto sim. Caso o meu optestuda sim for igual a false, ele executará o que estiver abaixo do meu else. E vou colar o comando. Observe que eu estarei alterando aqui a coluna. Será armazenado na mesma coluna. Ou vai ser o texto sim, ou vai ser o texto não. E aqui, entre aspas duplas, eu estarei informando o texto. Não, eu utilizarei o nosso ent if para fecharmos a estrutura if. Então se você entendeu, eu estou utilizando apenas uma questão de verificação. Um teste lógico. Se eu marquei o sim, ele vai jogar o texto sim nessa célula. Se eu marquei a opção não, ele vai lançar naquela célula o texto não. Esse mesmo raciocínio eu devo utilizar para qualquer tipo de opt-in-boot. E agora eu vou querer descarregar na coluna N o que? Quantos moram na casa. Então vou colar o nosso comando e vou alterar de G para a coluna N. E aqui vou alterar quem? O nome do meu objeto. Mi.tsst. Quantos moram? E para que eu possa descarregar na coluna E, casa própria. Então aqui também é questão de opt-in-boots. Eu posso copiar esse comando. Observe que eu copiei. E vou colar logo aqui abaixo. E vou alterar o nome dos meus objetos. Vou apagar esse objeto. Mi.opt. E utilizar aqui opt sim e tem o opt não. Vou utilizar aqui o opt sim. Se ele for igual a true, ele vai descarregar aonde? Ele vai descarregar na coluna O o texto sim. Se ele for não, ele vai descarregar na mesma coluna O o texto não. E observe que eu tenho ainda mais um campo. E para que eu possa descarregar na minha última coluna, na coluna P, o número do NIS, eu vou copiar esse comando. Copiei e vou colá-lo aqui abaixo. E alterarei, obviamente, a coluna que receberá os dados. Vou informar aqui a coluna P e eu vou descarregar aqui o meu mi.tsst número NIS. Então se você entendeu a lógica, creio eu que já dá para testarmos. Vou clicar na nossa forma e vou chamar aqui o nosso formulário. E vamos aqui preencher com algumas informações só para podermos fazer um teste. Observe também um detalhe. Ao pressionar a tecla Tab, eu sou redirecionado para o campo do lado. Observe também que eu vou digitar aqui uma data e não tem ainda aquela validação colocando as barras. E até mesmo aceita letras. O campo Idade, nesse momento, ele está liberado para que eu possa estar digitando. A ideia do campo Idade é que ele calcule a idade conforme a data de nascimento informada. Então, por enquanto, eu também estarei o preenchido só para que possamos testar. Para verificar se ele está lançando nas colunas correspondente aos seus campos. Vou pressionar a tecla Tab. Observe que eu fui redirecionado para o campo do lado. Aqui eu vou colocar um texto qualquer. Rua. Potinho. Vou pressionar novamente a tecla Tab. E observe que eu fui redirecionado para outro campo. Eu fui redirecionado para esse campo aqui abaixo. Casa própria. Ou seja, a minha tabulação não está condizente com a ordem dos campos. E o que seria isso? Eu consigo ordenar em qual campo eu vou estar salteando conforme eu vou pressionando a tecla Tab. Isso aí eu também vou estar listando no decorrer desse vídeo. Então, vamos aqui só agilizar. Vou preencher com algumas informações só para que a gente possa estar testando. Então, observe. Vou colocar informações quaisquer só para a gente estar testando. Vou informar quantos moram na casa. E vou clicar no salvar. Ele vai fazer aquela pergunta se eu desejo realmente fazer o cadastro. Vou clicar em sim. Observe que ele já descarregou as informações. Vou dar um ok. E vamos observar se ele descarregou de forma correta. Ele criou o ID de número 3. Descarregou aqui o Gletson. E observe. Aparentemente, ele descarregou as informações de forma correta. Então, aprendido como pegar informações e descarregar na planilha, o que a gente vai estar aprendendo agora? Vamos estar aprendendo a criar a validação para o campo Data Nascimento. Eu não posso estar digitando letras desse campo. Como também, eu gostaria de digitar a data de nascimento e já colocar aquelas barras. Observe aí que nada disso acontece. Então, como é que a gente faz isso? Vou clicar na guia Desvedor. Visual Basic. Observe que eu posso trabalhar diretamente por aqui. Eu vou localizar o TST Data Nascimento. Então, observe. Vai estar por ordem alfabética. Localizei o TST Data Nascimento. Eu estou dentro do seu evento Change, que é o principal evento desse objeto. Eu não vou trabalhar com esse evento. Para que eu possa mudar de evento, observe que tem essa caixinha auxiliar. Essa como box. Onde eu posso estar alterando os eventos. Eu vou alterar para o evento KeyPress. Ou seja, eu vou estar controlando qual a tecla foi pressionada do seu teclado. Isso mesmo. E como é que a gente vai estar fazendo aqui? Se observarmos, tem esse comando. O KeyAssist. Ou seja, essa variável aqui interna. Então, vamos estar manipulando. Vou utilizar aqui um Select Case. E estarei informando quem o KeyAssist. Então, eu estarei manipulando a tecla que foi pressionada. Vou informar o meu Case. Ou seja, o meu caso. Caso eu tenha pressionado de 48 até 57. O que isso quer dizer? As teclas do seu teclado, elas têm uma simbologia. Cada uma das suas teclas tem uma representação. Do 48 ao 57, significa o que? Se eu pressionei de 0 a 9. Se essa condição for verdadeira, eu vou utilizar aqui um If. Observe. Se o meu mi.tsst.data.nascimento.cell.start. Ou seja, eu vou estar controlando a posição. Se foi igual a 2. Então, o que eu estarei fazendo? O meu mi.tsst.data.nascimento.cell.test. Aqui eu estarei informando o que? Eu estarei informando entre aspas duplas. Eu estarei acrescentando uma barra. Então, se eu estiver na posição número 2, eu vou acrescentar uma barra de forma automática. É isso que o nosso código está fazendo. E para que eu possa estar acrescentando a segunda barra da nossa data, eu estarei copiando esse comando. O copiei e estarei colando logo aqui abaixo. E alterarei a posição de 2 para 5. Para que após eu digitar o mês de forma automática, ele já acrescente aquela barra para mim. E caso eu tenha pressionado qualquer tecla que seja diferente. Observe. Vou utilizar novamente o meu case. Se eu pressionei qualquer tecla que seja diferente de 48 a 57, eu vou estar cancelando. Então, novamente eu vou utilizar o nosso key axis. E eu estarei dizendo que ele será igual a 0. Dessa forma, eu vou estar cancelando qualquer tecla que eu tenha pressionado entre 48 a 57, que seja diferente. E lembre-se daquela dica que eu dei na aula passada. Observe que o key axis não ficou a inicial maiúscula. Eu digitei alguma letrinha errada. Eu vou trocar esse C para a letra I. E observe que as iniciais já ficaram maiúsculas. Então, se você está escrevendo um comando VBA, ou até mesmo uma variável, e a sua inicial não ficou maiúscula, possivelmente você deve ter digitado alguma coisinha errada. Então, fica sempre essa dica a você. E para que possamos testar, vou utilizar aqui o nosso int select, para que eu possa estar fechando o nosso select case. Vamos fazer um teste. Vou clicar nesse executar. E vamos aqui fazer aquele teste. Vou informar a data de nascimento do nosso canal. 14 do 5. Observe que ele já acrescidou a barra. De 2017. Ou seja, hoje o nosso canal programado Excel VBA, está completando 4 aninhos aqui no YouTube. Então, muito obrigado a você que tem nos assistido e tem prestigiado o nosso trabalho. Se você tem aprendido com o nosso canal, utilize o campo comentários. Eu quero saber muito a sua opinião, o que você tem achado desse trabalho aqui no YouTube, já completado 4 anos. Vou tentar inserir mais algum dígito e observe que ele aceita. Então, vamos limitar também a quantidade de dígitos desse campo. Como é que eu faço isso? Vou fechar o nosso formulário. Desenvolvido, visual basic. Eu posso estar limitando dentro do meu código, como eu posso utilizar a propriedade da nossa testbox. Vamos fazer aqui via código. Observe que eu vou estar informando o nome do meu objeto. Texto, texto, data, nascimento. Utilizar a propriedade MassLegend. Ou seja, a quantidade máxima de dígitos que eu vou estar utilizando para preencher esse campo. Eu estar informando 10. Isso quer dizer o que? A quantidade de dígitos de uma data. Vou executar novamente e vamos fazer novamente o teste. O teste, 14 de 7 de 2017. Vou tentar digitar algum caractere a mais. E ele não mais aceita. Se eu tentar digitar letras, observe. Vamos apagar esse texto. Se eu digitar letras, observe que ele está aceitando. Quando não deveria aceitar. Então, vamos fazer esse ajuste. Desenvolvido, visual basic. O que eu estarei fazendo aqui? Observe que após o meu case, eu estarei informando else. Dois pontos. Caso eu tenha digitado qualquer coisa que seja diferente de 48 a 57. Agora sim, creio eu, que ele vai estar cancelando. Então, vamos novamente fazer o mesmo teste. Vou estar digitando uma data para ver se está aceitando. 14 de 5 de 2017. Vou estar digitando um caractere a mais. Observe que ele não aceita. Se eu apagar esse texto, tentar digitar letras. Agora sim, ele não mais aceita. E para finalizarmos a aula de hoje, vamos ainda aprender como calcular a idade. Conforme eu preencho o campo data nascimento, ele já vai calcular a idade da pessoa para este campo. Como é que a gente faz isso? Desenvolvido, visual basic. Observe que eu estarei criando uma rotina do zero. E vamos fazer aqui no topo do nosso formulário. Eu poderia fazer tanto abaixo desse comando, como eu posso fazer aqui no topo. Observe que eu vou criar aqui uma sub, sub aniversário. E vou dar um enter. Eu vou alterar apenas o nome da minha sub para a letra maiúscula. Sempre interessante, é sempre uma boa prática. Vou declarar duas variáveis. A minha primeira variável, eu vou chamá-la de nível. E a classificarei do tipo date, do tipo data. Para que eu possa declarar uma segunda variável na mesma linha, vou colocar essa vírgula. Dessa forma, eu não preciso utilizar mais o din. A minha segunda variável, eu vou chamá-la de idade. E vou classificá-la do tipo integer, do tipo números inteiros. O que eu estarei fazendo agora? Vou chamar a nossa variável nível. E vou estar atribuindo a ela o que? O meu mi.tsst data nascimento. E agora, vou utilizar a nossa variável idade. E o que eu estarei atribuindo a ela? Vou utilizar aqui o fix. O fix, para que ele serve? Para retornar o valor resultante, removendo o valor fracionário. Ou seja, não quero retornar valores quebrados. Abro o meu parênteses, eu estarei informando quem? Vou utilizar o data.diff. Eu quero a diferença entre uma data. Abro o meu parênteses na função data.diff, observe que ele vai me pedir o intervalo a string. Ou seja, o que eu estarei utilizando como critério? Eu quero a diferença entre duas datas, utilizando o ano. Então, vou estar informando a letra y. Vígula, ele vai me pedir quem? A minha primeira data, que eu utilizarei como critério. Eu vou utilizar a nossa variável nível, que armazena a minha data nascimento. Vígula, agora estarei utilizando a minha segunda data. Eu quero a data atual. Vou utilizar o date. E fecho o meu parênteses da função data.diff. E eu estarei fazendo uma divisão por quanto? Vou dividir por 365, a quantidade de dias de um ano. E fecho o meu parênteses. Então, o cálculo entre essas duas datas, eu vou estar armazenando no meu tstidade. Eu estarei armazenando quem? Eu estarei armazenando a nossa variável idade. Se você entendeu a lógica, vai ficar super fácil. Como é que eu vou chamá-lo? Vou copiar o nome da minha rotina. Eu estarei localizando o objeto a qual eu estou informando a data nascimento. Observe que eu vou estar localizando ele através dessa como box. E está aqui ele, tstdata nascimento. E agora eu estarei alterando para o evento after update. Ou seja, só vai atualizar a minha informação quando eu sair do campo ou pressionar a tecla enter ou até mesmo um tab. E agora vou utilizar o nosso cálculo para fazer a chamada de quem da nossa rotina aniversária. Então vamos fazer um teste. Vou estar informando 14 de 7 de 2017. Ao sair do campo observe que ele retornou o número 3. Vamos alterar esse mês. Vou alterar para o mês 5. Ao sair do campo ele retornou o número 4. Vamos colocar aqui uma outra data. 28 de 3 de 1989. Ao sair do campo ele retorna 32. Ou seja, já criamos uma função para calcular a idade conforme o preenchimento da data de nascimento. E para que possamos fazer a ordenação desses dados é bem simples. Vou fechar o formulário vou clicar em Desvedor Visual Basic. Observe que eu vou clicar em Exibir Project Explorer. Vou dar um duplo clique em FM principal. Observe que eu vou selecionar o formulário. Vou clicar em Exibir e aqui tem a opção Ordem de Tabulação. E aqui o que eu estarei fazendo? Observe que eu tenho os campos e eu posso estar ordenando a sua tabulação. Ou seja, primeiramente está aqui o campo Nome depois vem o campo Label depois o campo Label 2 depois o campo TST Data Nascimento. Eu posso estar movendo para cima como eu posso estar movendo para baixo a ordem da tabulação. Então observe selecionei esse objeto e eu vou mover para cima. Lembrando que tem uma outra forma eu também vou estar lhe mostrando. Vou selecionar o campo TST Idade e observe que eu vou estar o movendo. Então essa é a ordem que eu estou seguindo. TST Nome TST Data Nascimento o meu próximo campo é o TST Rua. Então vou selecionar o campo TST Rua e vou o movendo. Então ele vai seguir TST Nome TST Data Nascimento TST Idade TST Rua o meu próximo campo é o campo Número. Vou selecioná-lo e vou clicar em mover para cima. Também posso fazer esse ajuste vou dar um OK também posso fazer esse ajuste de uma outra forma talvez até mais simples. Observe que nesse momento essa é a minha ordem de tabulação. Esse é o campo 0 esse é o campo 1 esse é o campo 2 esse é o campo 3 e esse é o campo 4 a ordem de tabulação começa de 0 o meu próximo campo será o campo 5 então se eu clicar sobre ele e clicar em propriedades vamos procurar a propriedade tabindex está como 13 então eu vou estar alterando para o número 5 se eu selecionar esse campo eu vou procurar a propriedade tabindex e eu estarei informando o número 6 ao selecionar esse campo eu estarei procurando a propriedade tabindex e vou alterar para 7 ou seja eu vou fazer esse ajuste para todos os campos vamos aqui fazer um teste vou pressionar a tecla tab fui para o segundo campo vou pressionar a tecla tab novamente vou novamente já observa está seguindo a tabulação até onde eu problemei e daqui já pulou para um outro campo eu tenho certeza que você já entendeu o raciocínio você mesmo agora pode estar alterando a tabulação aí dos seus campos lembrando que o arquivo está hospedado para que você possa estar baixando no site tribodigital.com.br o link está no primeiro comentário fixado eu espero muito que você possa deixar daquele gostei o nosso canal hoje bateu quatro aninhos aqui no youtube temos mais de 1300 vídeo aulas gratuitas vídeos novos todos os dias então deixa aí nos comentários a sua opinião o que você tem achado do nosso trabalho aqui no youtube eu quero saber muito a sua opinião e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo ainda não é inscrito se inscreva agora e posso estar compartilhando esse vídeo com aquelas pessoas que também precisam aprender a criar um cadastro no excel do zero e aguardo para o nosso próximo vídeo tenho uma super dica a você o site tribodigital parceiro nosso está com a super promoção em venda de planilhas isso mesmo planilhas de disparo de e-mails planilhas de contas a pagar planilhas de envio de whatsapp planilhas de controle de estoque então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional tchau